Um delegado da Polícia Federal foi baleado na cabeça na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, enquanto cumpria mandados de busca e apreensão numa operação contra o tráfico de drogas. Os detalhes desse caso ao vivo com a repórter Danúbia Braga. Oi Danúbia, boa noite. Oi Márcio, boa noite pra você, boa noite a todos. O delegado da Polícia Federal, Tiago Selim da Cunha, de 40 anos, foi atingido durante essa operação na Vila Zilda, em Guarujá, nesta terça-feira. Durante, então, esse cumprimento de mandado de busca e apreensão e também de prisão. Era uma operação aí contra o tráfico de drogas. Dois homens foram presos, também foi apreendida uma submetralhadora, pistola, droga e dinheiro. Esses dois homens, esses dois suspeitos, foram levados à Polícia Federal em Santos e vão responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que o delegado foi socorrido, encaminhado ao hospital, mas não informou qual o estado de saúde do delegado. A Associação dos Delegados do Brasil emitiu, então, uma nota de repúdio e de solidariedade ao delegado Tiago Selim da Cunha. Já a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal também emitiu uma nota de solidariedade e diz que vai cobrar dos órgãos competentes uma punição rigorosa e célere a esses criminosos. Márcio, volto com você. Muito obrigado, Danúbia Braga.